Meus queridos, tudo bem? A receitinha de hoje é esse bolo aqui, gente, esse bolo de amido de milho com iogurte Super fofo, saboroso, fácil pra fazer, vocês não tem ideia, gente, tá fofura! Uma delícia mesmo! Já clica no gostei e vamos pro vídeo! Primeiro eu vou bater as claras em neve com uma pitada de sal Já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um gostei pra fortalecer o canal Não paga nada, mas vai me ajudar bastante E me fala qual é a sua cidade pra gente mandar um abraço Agora eu vou bater o açúcar com a manteiga O meu abraço hoje vai pra Cleide Costa de Osasco, São Paulo Um abraço, querida, Deus abençoe Vou acrescentar uma colher de café de açúcar de baunilha, mas pode ser a essência Vou acrescentar as gemas Agora eu vou bater muito bem Vou acrescentar uma xícara de iogurte natural Esse iogurte aqui é caseiro, né? Eu que fiz esse iogurte Vou acrescentar o amido de milho Ó, duas xícaras Xícaras de 200 ml Vou acrescentar uma colher de sopa de fermento Vou acrescentar as claras de neve Ó, duas xícaras Achecada de açúcar Vou acrescentar as claras de açúcar Vou acrescentar as claras de açúcar misturei delicadamente as carros em neve vou colocar aqui agora nessa forma eu untei com margarina com 80% de lipídios e amido de milho vou misturar daqui de baixo pra cima pra ficar bem misturadinho pra ficar bem misturadinho pra ficar bem misturadinho até a próxima eu acho que as amido de milho vou misturar aqui e para a próxima não vou ficar bem misturada eu já não estou não vou ficar bem misturada eu já não tenho eu já não vou ficar bem misturada Olha, encheu bem a forma Vou colocar até dentro de outra forno Vai que derrama, né? Então é isso Vou levar no forno agora a 180 Pré-aquecido Por uns 30 minutos, 35 Faça o teste do parito Olha, meus queridos Assadinho Derramou, mas bem pouco, viu? Essa forma eu usei de 20 centímetros Você pode usar uma maior Aí de 23, 24 centímetros, né? Depende do tamanho do ovo, viu? Hum, que delícia, gente do céu Vocês não tem ideia Olha Hum Muito bom Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, se inscreva no canal Ative o sininho Muito obrigado Que Deus abençoe E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo